Começando mais um Viva Sua História e hoje direto da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães é o nome da cidade. Eu vou ler aqui um pedido da Suleide e ela diz o seguinte, sou casada, tenho dois filhos, sou baiana, sou uma sonhadora, batalhadora, eu sempre trabalhei, sou uma mulher forte, no meu vocabulário não existe a palavra desistir, mas tenho passado um problema, meu sonho era ter uma casa e com muitas lutas trabalhei junto com o meu marido e pela honra do senhor eu conquistei, porém eu consegui comprar um lote financiado com muitas dificuldades e aí nós construímos, só que há cinco anos meu sonho se tornou um pesadelo, eu me endividei demais, meu esposo adoeceu, ele é diabético, vive a base de insulina e nós não conseguimos pagar o restante das parcelas do lote, hoje minha casa se encontra na justiça e nesse momento eu posso perder o meu sonho que tanto batalhei, gente eu estou aqui pedindo para vocês, eu não consigo pagar, pelo amor de Deus me ajudem e a minha única esperança é o Viva Sorte, vocês podem fazer algo por mim? enfim, Suleide, nós chegamos na Bahia agora, em Luiz Eduardo Magalhães e nós vamos para sua casa, numa semana que nós vamos realizar o sonho de duas famílias, eu não poderia deixar uma pessoa que compra o Viva Sorte, um ser humano perder a casa, será que nós vamos conseguir resolver o sonho da Suleide de quitar a casa e tirar o problema da justiça, essa ação de despejo? Tomara que sim, parece que é reintegração de posse, bom, vamos ajudar a Suleide, vamos comigo, será que a Suleide está em casa? Ela não pôs o horário.